Bom dia, hoje vamos no 28, é isso? 27, 27 de maio de 2022 a gente começa uma série de seminários, esse é o primeiro do grupo de pesquisa Literatura Brasileira e Sociedade, é um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores de campos distintos, de várias disciplinas, de jeito da sociologia, da história, das letras, e que já tem como produto de sua ação, de sua trajetória, ainda breve, dois encontros e um livro referente ao primeiro encontro, um e-book editado pela editora da UFPE, intitulado Literatura e Sociedade e Perspectivas, disponível gratuitamente no site da editora da UFPE, e um segundo volume que está em gestação, referente ao segundo encontro, que contou os dois encontros com nomes muito importantes da área que se interessa pela temática, e a gente hoje, como eu disse, estamos aqui iniciando uma nova fase do grupo com a discussão de uma ideia, de um projeto de reflexões de Gilberto Clementino. Eu vou fazer uma apresentação aqui mais formal dos nossos, digamos, dois convidados, embora o Gilberto seja do grupo, mas está aqui hoje como figura de quem vai ser da batida, e Luiz Reis, que é o nosso convidado. E eu falo um pouquinho de, te apresento um pouquinho, Gilberto, e depois de você, Luiz, e aí você explica a vontade para implementar alguma coisa, né? Então, Gilberto Clementino é doutorando em Letras na UFPE, é graduado em Relações Internacionais pela Faculdade de Estácio, em 2014, e mestre em Teoria da Literatura em 2017 pela Federal. Ele se dedica mais fortemente na área de teoria literária e suas relações com a ciência política. A dissertação de Gilberto tem por título A Sátira Minipéia e o Neobarroco em O Outono do Patriarca, com orientação de Anco Márcio. Gilberto, queres pontuar alguma coisa na apresentação, ou está tranquilo? Está bem? Ok. Luiz Reis, que tem por nome completo Luiz Augusto da Veiga, pessoa Reis. Isso é o nome de senador do Segundo Inferno. professor e pesquisador associado em três, estava assim lá na... Já pertinho aí de titular, né, Luiz? Departamento de Letras da Federal. Pesquisa as áreas de dramaturgia, de história do teatro, de pedagogia do teatro, especialmente pesquisa-obra de Emílio Borba Filho, a quem ele considera o grande modernizador do teatro nosso, do século XX, do século passado. O teste de doutorado de Luiz é Fora de Cena, no Pauta da Modernidade, o estudo do pensamento teatral de Emílio Borba Filho, também com orientação do meu amigo Anco Márcio Vieira. A palavra de Vieira, você tem que ficar fora. Pois é isso, né? Gilberto, hoje, ficou de fazer... A gente vai fazer uma, digamos, uma dinâmica mais ou menos assim. O Gilberto começa expondo, né? Seu tema, suas ideias. E depois há um tempo para um debate, um comentário feito por Luiz e se abre a debate por parte de todos aqueles que estão interessados. Bom, então é isso. Gilberto, Luiz, muito prazer ter vocês aqui. E a palavra está contigo. Bom dia, queria agradecer terem aberto esse espaço para a gente discutir as nossas pesquisas, as nossas inquietações teóricas. Acho que é importante a gente poder saber o que é que os outros estão fazendo, encontrar um monte de diálogo. E esse grupo de pesquisa tem como eixo uma discussão que é muito interessante, que é qual a perspectiva de modernidade, que alguns autores e correntes, digamos assim, do pensamento, adotaram. E a minha pesquisa, que é uma tese de doutoramento que ainda não está concluída, devo concluir até o início do próximo ano, se tudo der certo, ela caminha um pouco nesse sentido. A ideia é tentar pensar um gênero literário, um gênero dramático, especificamente da dramaturgia, pelo menos surgido inicialmente na dramaturgia medieval, mas que tem desdobramentos no sistema literário brasileiro e, em especial, aqui em Pernambuco. E a ideia é tentar investigar a razão disso. A origem da tese foi um pouquinho assim, é uma sugestão do meu orientador, que é o professor Ico Márcio. Eu queria sugerir a ele uma tese que partisse de um romance, que é um romance com um narrador dramático, bem interessante, chamada Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, que se estrutura um pouco como se fosse um alto, mas ele é muito mais próximo do gênero épico, digamos assim, do que do dramático. E aí o Ico Márcio, o professor, me sugeriu, ele disse, olha, existe um campo aqui aberto que ninguém ainda foi, digamos, a fundo tentar pesquisar, e tem esses autores, e aí o cardápio é maravilhoso, né? Pesquisar um pouco sobre a obra de João Cabral, de Hermilo, de Osmond Lins e de Arano Soassuna. Mas, sendo modesto, claro, as intenções, porque são obras vastíssimas, de autores muito importantes. E aí é um recorte, assim, da obra de cada um desses autores, mas a partir desse recorte é possível tentar vislumbrar uma ideia de modernidade que, se não é comum, pelo menos dialoga em alguns elementos bem importantes. E aí que entra também muita contribuição do professor Luiz Reis, porque ele é alguém que já pensou bastante sobre o tema, principalmente voltado para a obra de Hermilo, mas Hermilo é uma figura bastante central, assim, as pessoas gravitavam muito em torno dele. Arano Soassuna, especificamente, foi, se não aluno formalmente, mas aluno da biblioteca de Hermilo, e Osman Lins foi aluno, de fato, de Hermilo, na Universidade de Recife, que depois se tornou na Universidade Federal. E João Cabral, João Cabral é um pouquinho um caso especial aí nesse quarteto. Ele tem características muito específicas na obra dele. Mas a tentativa de refletir um pouco a partir desse ponto de vista. Mas é importante retroceder um bocado para conseguir entender qual é a concepção de dramaturgia que a Idade Média adotou e depois foi transformada pelos autores que eu citei. É preciso retroceder até a tragédia antiga grega para tentar entender que existe uma... Eu chamaria de um momento protodramático muito importante, que ele foi, de alguma maneira, mimetizado, repetido, de modo diferente pela dramaturgia medieval e que depois passou para a dramaturgia moderna já sob outra chave. Vou tentar delinear mais ou menos aqui. Mas, começando, então. Vamos lá. Na Idade, no período da Antiguidade, o teatro surgiu na Grécia a partir de um conjunto de fatores culturais que, ao contrário do que muitas vezes a gente recebe no senso comum, tinha muito mais a ver com o hemisfério dionisíaco do que Apolíneo, tentando usar aqui aquela chave que o Nietzsche usava, tentando entender que existiam dois, digamos, duas faces da cultura grega. Embora a gente receba muito mais essa faceta filosófica, racionalista, da Apolínea, propriamente, da filosofia e da cultura grega, quanto mais a gente retrocede para tentar entender de onde vem a cultura grega e quais são os fundamentos dela, mais a gente se depara com um subsolo, com uma característica profundamente mística dionisíaca que sobreviveu e que fundamentou a sociabilidade da cultura grega, tanto nos seus primórdios quanto no seu apogeu, e que os autores, os tragediógrafos, também se colocavam dentro desse cenário. A tragédia, ela é parte de um ciclo ritualístico em que o seu elemento, digamos assim, protodramático, como eu tenho chamado, decorre de um momento específico dessa ritualística, que é quando o animal, o bode, o princípio, inclusive, era um touro, porque essas manifestações dionisíacas, elas eram de origem camponesa, mas depois, quando ele chega a um ambiente urbano, o touro é substituído pelo bode, o bode é colocado em cima de um superfície para ele ser sacrificado, esse superfície tem um leos, e no momento em que esse animal vai ser sacrificado, alguém subia em cima desse local sacrifício e começava a dialogar, quase que em nome do animal, e a partir desse momento dialógico é que de alguma maneira nasce o germe ou tem origem aquilo que depois vai se complexificar bastante, que é o teatro grego. E eu acho que esse momento é bem importante a gente tentar entender que existe transversal da humanidade, que é um dos elementos que teoricamente não tem conexão. No último momento é que se desenvolve a tragédia grega, depois vem Té, ele substitui o animal por uma pessoa que é um protagonista, depois vem Héskio, insere, aumenta a parte do couro, que é uma parte importantíssima na tragédia grega, insere o segundo personagem, aí há um diálogo mais cruzado, depois vem Sófris, insere o terceiro personagem dentro da cena, cresce a cena de uma cenografia e por aí vai. Então, a partir desse momento é que se desenvolve toda a teatralidade, a dramaturgia que está muito conectada com essa perspectiva dionisíaca. O tempo passa, como todos sabem, depois a Grécia mais ou menos fica incluída dentro da cultura romana. A cultura romana tem seus próprios predicados artísticos, embora seja muito tributária da literatura e da dramaturgia grega, inclusive repete os tipos, repete nomes, cenários. Então, a Grécia continua sendo aquele horizonte dentro do qual a literatura ou a dramaturgia romana se coloca. E, dentro dessa perspectiva, é importante ressaltar o quanto a ideia que a gente tem hoje de literatura grega é uma ideia bastante anacrônica, inclusive porque aquilo que a gente concebe como um objeto estético, um objeto sobre o qual a gente pode ir e voltar com a perspectiva de tentar aguçar nossa sensibilidade, é, na verdade, bastante diferente do que era a literatura e a dramaturgia grega, à medida em que ela não era um objeto estético, que ela, inclusive, anterior à categoria do estético. A dramaturgia grega é um fenômeno espiritual, civil, político e artístico ao mesmo tempo. a gente está falando de uma sociedade que ainda está dentro daquilo que o Lukács chamaria de totalidade, que depois a cultura católica romana tentou mais ou menos embular. Por isso que, para a gente, é difícil a gente conseguir entender ou se colocar no horizonte daqueles que assistiam às tragédias gregas, porque a gente está falando de uma distância inalcançável, de uma sociedade dual como a nossa, bastante dualista, em comparação com a sociedade que vivia dentro de uma homogeneidade, mais ou menos. E há uma citação interessantíssima do Ortega e Gasset, que eu queria ler aqui, bem breve, que dá mais ou menos a dimensão da nossa distância em relação à literatura grega. Vou tentar passar bem rápido, porque eu sei que já estou falando bastante, e o tempo não é tanto assim. Ele diz o seguinte, para sermos sinceros, devemos admitir que não a entendemos, a tragédia. A filologia não nos preparou suficientemente para assistir a uma tragédia grega. Talvez nenhum outro produto da criação artística seja tão permeado de motivos puramente históricos, transitórios. Não se deve esquecer que em Atenas era uma cerimônia religiosa, de modo que a obra era ensinada menos no tablado do que na alma dos espectadores. Palco e audiência eram envolvidos com uma atmosfera extrapoética, a religião. E o que chegou até nós parece-se como um libreto de uma ópera cuja música nunca ouvimos. O avesso de uma tapeçaria, extremos de uma trama multicolorida a despontar de uma superfície tecida pela fé. A fé ateniense embaraça os helenistas. Eles não conseguem reconstruí-la. Até que o façam, a tragédia grega será uma página escrita numa língua de que não temos dicionário. É uma maneira bem bonita de colocar justamente essa questão da distância. Passo, então, para um momento posterior da história em que a cultura romana absorveu, mas a literatura e a dramaturgia romana eram muito menos espiritualizadas do que era muito mais um divertimento para o público. inclusive as tragédias de Sêneca, por exemplo, não eram ensinadas. Elas colocavam uma distância muito grande entre o público e o autor. Não existia essa homogeneidade, esse aspecto concêntrico que existia no caso da tragédia grega. De modo que a dramaturgia latina é muito mais uma dramaturgia da comédia popular, dos mimos. Isso é importante no momento em que a gente for começar a falar sobre a dramaturgia medieval. Naquele momento de transição entre a cultura romana e a cultura católica, o início do cristianismo, ou mesmo antes do cristianismo ser alçado à posição de religião do império romano, os cristãos, digamos assim, os paleocristãos, eles já ondenavam o teatro. Eles achavam que o teatro era uma encenação satânica, em que aqueles deuses amorais na verdade estavam tentando ludibriar os fiéis, etc. E eles, inclusive, rechaçavam muito o teatro por uma questão importante, sociológica até. A figura do cristão era uma figura típica dentro da dramaturgia popular. Eles eram objeto de riso, porque os cristãos eram uma cultura minoritária de pessoas que adoravam a um deus que, naquele momento, as pessoas tinham motivos para rir dele, porque ele tinha, inclusive, se entregado, não resistiu, enfim. De modo que os cristãos se ressentiam muito disso, talvez com razão, e, além disso, havia essa questão climática, essa visão a respeito do que era o fenômeno teatral. E isso parte muito da base filosófica que a Idade Mérida adotou, e isso é bem importante, que é uma base filosófica basicamente platônica. Embora a Idade Média, isso é curioso também, em boa parte da Idade Média, até mais ou menos o século XIV ou XV ou um pouco mais, só conheceram dois textos de Platão, o Timeu e o Fédon. Mesmo isso, já foi suficiente para estabelecer toda uma filosofia, uma corrente, uma metafísica que conseguisse sustentar aquele projeto de construir uma civilização universal. E se baseava numa leitura, uma interpretação específica do Platão, que tentava transpor a ideia de Platão do universo do inteligível, aquilo que está em outro plano, como sendo Deus, no roteísmo, e aqui na Terra, que seria para Platão o universo sensível, a gente estaria, na verdade, vivendo como se fôssemos matérias secundárias de um plano ideal no qual as formas teriam a sua feição mais perfeita. Há um debate bem interessante sobre isso, porque essa é uma posição contra a qual há uma contraposição, essa posição que a gente pode chamar na filosofia como realista, que entendia que todos os objetos e as matérias concretas da vida do fenômeno ontem, eram, na verdade, encarnações secundárias de uma matéria primordial, enquanto que há, por outro lado, uma posição contrária a essa, que seria nominalista, que entende que, na verdade, todas as coisas que existem, existem por si mesmos. Esse debate é muito importante na transição entre a Idade Média e o período da Modernidade, especificamente na obra de Descartes, mas que, enfim, foi preparado muito antes por vários pensadores, Tomás de Aquino, Guilherme Leocan, enfim, toda a, digamos assim, a escolástica mais ou menos preparou esse tipo de pensamento, essa mudança no Ides. E essa visão neoplatônica que foi adotada e que sustentou a filosofia medieval, filosofia entre aspas, que a primeira coisa que os cristãos fizeram assim, que se tornaram, digamos assim, dominantes, foi transferir a filosofia a uma matéria secundária, teologia, uma parte da teologia, teologia ancillar, inclusive, é um termo específico para isso, e colocaram a teologia, a perspectiva teológica à frente da pesquisa filosófica, de modo que isso sustentou todo esse período da chamada Autoridade Média e criou nos viventes da Idade Média, digamos assim, uma noção do universo como analogia, quer dizer, tudo que existia na vida concreta, fenomênica, era, na verdade, algo que poderia ser lido em correspondência com esse outro plano, um sistema realmente analógico, inclusive, era desejável na perspectiva medieval que fosse decifrada essa caligrafia divina que Deus tinha imprimido sobre as coisas, e isso era um princípio que, segundo Humberto Eco, era uma fascinação do homem medieval, ele não só desejava, não só era possível decifrar essa caligrafia, como era desejável, e aí entra uma figura importante que é Santo Agostinho, que cria uma linguagem específica para codificar a leitura da Bíblia, que seria o livro, digamos, o epicentro das significações da Idade Média, e que não necessitaria mais da herança pagã, porque ela se sustentaria por si mesma, uma correspondência entre o Velho e o Novo Testamento, o mesmo sistema analógico. Pois bem, e no século, vou cortar direto para a dramaturgia, porque já falei bastante sobre essa parte, no século X, mais ou menos, há esse momento, novamente, esse momento protodramático que faz uma homologia, digamos assim, com a dramaturgia ateniense, que é o momento em que o teatro começa a ser utilizado dentro das igrejas, pelos padres e pelos sacerdotes, enfim, como uma maneira de educar os fiéis nos ensinamentos do Evangelho, etc. Junto com os vitrais, junto com as esculturas, o teatro, ele aparece como uma espécie de Bíblia dos pobres, inclusive existe um termo para isso, Bíblia palpebra, um conjunto de manifestações artísticas, didáticas, com esse objetivo de educar as pessoas. E aí, naquele momento em que o padre encena o evento da Páscoa, aquele momento em que os anjos, o anjo está de fronte à gruta onde o corpo de Cristo estava, no momento em que chegam as mulheres e ele pergunta às mulheres a quem buscais. E esse momento, que inclusive é uma citação direta da Bíblia, a partir desse momento em que há o diálogo, se inicia e se quebra uma concepção que é refratária ao teatro, porque a partir desse momento em que o diálogo é aberto, é como uma corrente irrefriável que historicamente vai trazer o mundo para dentro da encenação artista. Essas encenações dentro da igreja duraram pouco tempo, dentro de uma perspectiva larga, digamos assim, dois a três séculos no máximo, acho que dois séculos. No século XII já era proibido que as encenações acontecessem dentro da igreja justamente por uma questão de profanização da igreja. E aí, ainda dentro da igreja, essas encenações foram levadas para o espaço do átrio. E nesse momento é que, de fato, o mundo começa a penetrar dentro da estrutura fechada dessa dramaturgia católica. E o momento seguinte é a saída do átrio, porque começa a ficar grande demais o espetáculo, se torna uma comoção das cidades, o átrio já não comporta mais esse tipo de encenação, e aí ela vai para a praça. E no momento em que ela chega à praça, aqui a coisa se expande maravilhosamente, porque a encenação medieval começa a tomar um corpo gigantesco em que esse subgênero do alto, e isso é bem importante, ele começa a receber feições intermediárias, quase como subgêneros, mas que eram vistos como a mesma coisa. Mas é importante dizer que na Idade Média não havia uma reflexão específica sobre teoria dos gêneros, não existia uma arte poética como existiu no caso dos gregos em Aristóteles, justamente porque a teologia via as coisas da Terra como a mesma, mais ou menos a mesma coisa, essa concepção realista, não dotava as pessoas de uma intenção, ou pelo menos de um olhar sobre a característica particular de cada matéria, de modo que os gêneros, como encarnações específicas, digamos assim, da linguagem teatral ou artística, não havia uma reflexão verticalizada sobre eles. Tudo era teatro, tudo era drama, embora existissem algumas diferenças na maneira de fazê-lo. E na minha pesquisa eu tento pensar os textos dramáticos modernos dentro dessa perspectiva de diálogo com esses subgêneros do alto, especificamente três deles, os mistérios, as moralidades e os milagres, embora houvessem outros, como as farsas, as sótas, mas essas eram mais no campo da comédia popular mesmo. Essas três que eu citei primeiro têm, digamos, uma dramaticidade mais próxima do algo sério, vamos dizer assim. Os mistérios eram uma tentativa de contar toda a história da humanidade a partir do teatro. Então, aí um princípio muito importante que, inclusive, foi uma sugestão, foi uma perspectiva que quem trouxe ainda no momento da qualificação foi o professor Aline Reis, que é justamente o aspecto épico da dramaturgia medieval. O que é curioso, porque, embora já houvesse um elemento épico na tragédia grega, que é o couro, há uma imersão total, uma perspectiva épica dentro da Idade Média, que tem correspondência exata com o tipo de visão de mundo que era corrente na época. A história era vista como uma história, uma história única, que era a história da cristandade no tempo da salvação. Então, não existiam grandes separações entre as coisas. Todo mundo caberia dentro de, por exemplo, um rio poderia ser representado por uma bacia com água, que não existia uma preocupação com a verossimilhança exata. Não existia uma preocupação com aquelas três unidades básicas do teatro que as pessoas no século XVI ou XVII mais ou menos tentaram arrancar de dentro da poética do Aristóteles, que são as três unidades de ação de tempo, unidade de ação, unidade de tempo e um lugar. E o teatro medieval rompe completamente com essa perspectiva. Os mistérios, que duravam até mesmo 40 dias, eram encenados desde o nascimento de Adão ou criação de Adão até o apocalipse. Então, a unidade de tempo completamente esquecida. Essa ação não seguia uma ordem lógica ou sistemática, como era no caso da tragédia aristotélica. Ela era entremeada por episódios, tanto faziam você estar assistindo o momento quando o anjo está falando com Maria, como logo depois você vai ver um mercador vendendo uma fragrância fajuta. Não havia conexão causal entre os fatos. Era um pano de fundo, uma figura estática na qual as pessoas se incluíam, inclusive. E isso tem muito a ver com o tipo de perspectiva filosófica que existia na época. E isso se realizava no teatro, especificamente, concretamente, na maneira como o palco era disposto. As pessoas não assistiam a peça num palco específico. Existiam vários palcos que eram sobrepostos um ao lado do outro e as pessoas se moviam até os locais de encenação. E isso tem a ver com a perspectiva da época porque nessa ideia de que, na verdade, o centro não é você, o centro é a história cristã, não é o palco que se move em relação à sua perspectiva. É você que se move em direção ao palco, que a história já existiu e continua existindo dentro de você. Tão radicalmente que o personagem de Adão, por exemplo, se refere a Jesus, porque ele já sabe que Jesus é a prefiguração de Jesus, porque o tempo é único, não existe separação entre passado, presente e futuro. Existe um tempo que é o tempo da cristandade. E o mistério, esse subgênero é bem interessante, não vou falar mais nele, mas os milagres, que é outra subespécie do alto, ele contava a história da vida dos santos. Basicamente, se resolvia com aquela intervenção deus ex machina, que é o contrário daquilo que Aristóteles pretendia, ele dizia que a pior solução dramática era a solução deus ex machina, ou seja, que não se resolvia por uma causalidade própria, mas por uma intervenção do divino naquela intriga. Os milagres também, mais um subgênero interessante que eu não vou ter tempo de verticalizar mais. E o terceiro deles, que é uma forma tardia do drama medieval, é a moralidade. A moralidade é um gênero bastante didático, em que os personagens assumem a forma de entidades. Então, o ser humano, um indivíduo, ele não é um indivíduo, ele é todos os indivíduos, por exemplo, ele é o humano, e esse humano interage com conceitos personificados. Ele pode interagir com a justiça, ele pode interagir com a temperança, com todas as ideias que eram encarnadas em pessoas. no momento da encenação, essas pessoas não tinham, inclusive, nenhuma pretensão de verossimilhança, de ilusionismo, elas se colocavam como uma matéria intermediária, mas, uma vez, tem a ver com a ideia da filosofia, do alegorismo que imperava nessa época. E aí, a justiça poderia simplesmente ser uma pessoa que estava segurando um martelo, digamos. Não existia essa preocupação com a personificação, não existiam pessoas, que existiam ideias. E essa forma teatral é interessante porque ela surgiu no final da Idade Média, mais ou menos entre os séculos 14 e 15, que é um momento na história da Europa bastante delicado, radical, em que há guerras, a Guerra dos Cem Anos, que é a guerra mais duradoura desse período até hoje, a fome, existe a peste negra, então, era um momento de instabilidade profunda e que esses autos, essas moralidades, elas serviam, de alguma maneira, como consolo para as pessoas, porque elas contavam a história da humanidade que poderia ser redimida. Enfim, todas essas três modalidades de alguma maneira comparecem no teatro, desses quatro autores modernos que eu citei. mas há um elemento que os une ao teatro, na verdade, dois, mas esse principal do teatro dramático medieval ao teatro moderno, que é a figura de Gil Vicente. Como José Antônio Saraiva, que é um estudioso da literatura portuguesa, da dramaturgia de Gil Vicente, ressalta, Gil Vicente não é um escritor da maneira como nós entendemos um escritor, como Camões ou Guete, quem quer que seja, ele é alguém que escreve uma dramaturgia cortesã que encena uma vez para a rainha ou para o filho da rainha, de modo que as peças, aquilo que a gente recebeu, muitas vezes serviriam, na verdade, como indicações cênicas, não como literatura dramática, porque, inclusive, as ações que são descritas ou que são encenadas, elas têm uma circunstância externa que determina o acontecimento. A circunstância externa é o local onde ele está sendo apresentado, que é diante da rainha, diante do filho da rainha, num momento de celebração, qualquer que seja, enfim, de modo que há uma diferença entre a concepção que a gente tem de um escritor dramatúrgico moderno e alguém como Gil Vicente, que, inclusive, é alguém que ainda está imbuído dentro de uma perspectiva medieval, ele ainda é um homem medieval, embora tivesse méritos artísticos, claro, muito grandes, era um poeta talentoso, e ele foi a pessoa que, de alguma maneira, serviu como referência para esses autores da modernidade, esses quatro autores que eu citei, que se basearam muito na linguagem dramatúrgica de um Gil Vicente, que era alguém que ainda continha elementos da dramaturgia medieval, um certo despojamento, praticava vários desses subgêneros que estão incluídos dentro do alto, as moralidades, os mistérios, os milagres e vários outros, inclusive com a tentativa de criar uma dramaturgia épica. Ele tenta, inclusive, há uma ou duas peças que ele tenta narrar a história do... histórias como o Rei Arthur, etc., mas o Antônio José Saraiva aponta como, na verdade, existia uma insuficiência de meios para ele conseguir criar pessoas verossímilas. Na verdade, o que existia, em grande parte, no Teatro de Vicente eram tipos, era o sapateiro, era o párvulo, era, sabe? Não eram pessoas. Já acabou o tempo, entrou aqui um som. Enfim, vou seguir. Vou fazer um corte temporal largo aqui, para dar tempo, de Gil Vicente até o início do século XX, quando há o modernismo, há o regionalismo de Gilberto Frey, que é uma forma do modernismo bem sofisticada, inclusive, que acontece em 1926, o momento do regionalismo apoteótico, que acontece quatro anos depois da Semana de Arte Moderna de 1922. Inclusive, os dias, se não me engano, são os mesmos, ou começam no dia que teria terminado quatro anos antes. E, no regionalismo de 1926, de Gilberto Frey, mas que era composto por vários outros intelectuais, havia uma proposta que era explicitamente nominalista. E aí você percebe que há já uma transição, uma adoção filosófica que é diferente da realidade da Idade Média. porque ele pretende que a modernidade que deveria ser adotada aqui na região do Nordeste, ela deveria ser pautada por três princípios, que eram o princípio da região, da tradição e da modernidade. A região corresponde especificamente a essa especificidade nominalista daquela cultura que se formou aqui na região do Nordeste e que deveria dialogar com a cultura tradicional do Brasil, que é composto por várias regiões e várias culturas, ameríndias, afrodescendentes, portuguesa, ibérica, no sentido mais amplo. e a região do Nordeste deveria selecionar dentro da tradição aqueles elementos que importavam para a identificação do povo da nossa região. E isso deveria ser traduzido em formas artísticas tradicionais, dramatúrgicas, enfim, da literatura de modo geral, como uma maneira de acentuar a nossa particularidade, mas ao mesmo tempo fazendo com que essa particularidade ressaltasse a tradição de um modo geral. E a partir desses dois aspectos da região da tradição, encarar a modernidade, digamos assim, munido de elementos suficientes para você poder selecionar bem aquilo que na modernidade importa a sua identidade. Porque, dizia ele, diferentemente do que aconteceu na semana de 22, como dizia Mário de Andrade, a intenção da semana de arte moderna era criar um ambiente em que fosse possível a pesquisa, a livre pesquisa artística. Mas a intenção primordial, pode-se dizer, dessa fala de Mário de Andrade era colocar o Brasil a par das coisas que aconteciam nas grandes metrópoles, na Europa ou nos Estados Unidos, porque entendia-se que o Brasil andava muito atrasado em matéria de arte. O que Gilberto Freire diz em contrapartida e os outros intelectuais do regionalismo é que você não pode simplesmente querer ombriar com a arte que era praticada nos grandes centros sem você primeiro entender quem você é e o que na modernidade na verdade importa. Porque a modernidade é entendida como um ambiente qualitativo. O tempo é qualitativo. Você pode selecionar aquilo que aconteceu no passado e a sua geração só vai se perfazer digamos não completamente porque nenhuma geração segundo Gilberto Freire rompe completamente com a geração que a precedeu. Pois bem, essas propostas elas seguem mais ou menos sem uma resposta artística até mais ou menos os anos 40. Ao final dos anos 40 o TEP, que era o Teatro dos Estudantes de Pernambuco ele começa a ser meio que capitaneado eu acho capitaneado por Hermilo. Em 1947 Hermilo profere um palestra chamado Teatro à Arte do Povo Salimiano e propõe uma dramaturgia que dialogasse com essa perspectiva do regionalismo de Gilberto Freire. No ano seguinte há inclusive um evento teatral importantíssimo aqui em Pernambuco sobre o qual se fala há muito pouco que é a barraca. A barraca era de fato uma barraca que foi montada lá no Parque 13 de Maio e que nesse dia o TEP encendou a primeira peça de Ariandros Fassuna por exemplo que era uma mulher vestida de sol Salimiano não, cantam as árvores de sino e promoveu um concurso e vários mais intelectuais importantes artistas participaram nesse momento Capiba Lucas Ricardo Carlos do Aires Francisco Brennan Luiz Magalhães tiveram como espectadores no Brasil e o vencedor Feriano Fassuna embora eu posso precisar ser corrigido mas eu acho que Gilberto Freire que era um dos jurados não voltou na peça de Ariano acho que ele voltou na peça que ficou em segundo lugar que era de Ariano que existia uma correspondência muito interessante com aquilo que ele pretendia e aí ele se refere inclusive a esse momento com felicidade dizendo que ele finalmente viu uma encenação que dialogava que o fazia lembrar de Gil Vicente por exemplo que ao invés daqueles teatros pomposos elitistas que mais ou menos dominavam o cenário artístico em Recife e no Brasil ele viu ali uma encenação que fazia lembrar a ele desse despojamento da literatura dramática medieval que correspondia muito com o espírito da cultura pernambucana nordestina como ele entendia ele dizia inclusive que esse era o tipo de peça que podia ser ensinada debaixo de um cajueiro enfim aquilo aquilo dialogava com quem era o povo nordestino pernambucano e na perspectiva tanto de Gilberto Freire quanto de Hermio Borrofil a ideia era trazer esses elementos culturais próprios e traduzi-los em forma de arte e ao mesmo tempo mesclar essas peças essas encenações com grandes clássicos da literatura dramatúrgica mundial de modo que isso fosse uma plataforma para educar as pessoas para criar um público de teatro que estivesse fora do teatro de Santa Isabel que era um local por excelência e ainda é do teatro em Pernambuco mas que tinha uma visão de elite que considerava que o teatro era uma linguagem voltada para as pessoas que possuíam cultura ou que possuíam dinheiro inclusive Hermilo discorda de Valdemar de Oliveira que era a pessoa que tocava o teatro amadores de Pernambuco que tinha como sede o teatro de Santa Isabel embora não fossem rivais ele discordava da posição de Valdemar e pretendia criar uma posição em que o povo se pudesse participar da dimensão teatral bem isso eu estou falando de 1948 que é o ano em que Hermilo escreve uma dessas peças que eu estou pesquisando que é o Alto da Mula de Padre que está aqui nesse volume que é organizado inclusive pelo professor Luiz Reis que é uma peça baseada numa lenda daqui do Brasil enfim que é a relação digamos proibida entre o padre e uma mulher escravizada que se transmuta numa mula nas noites do axê etc e a escolha desse tema dialoga com a perspectiva épica na medida em que o épico é também não só digamos a dimensão a partir de onde você recebe a peça recebe a linguagem mas ela é também na escolha dos temas quando você escolhe uma história que já existe na verdade você está trazendo uma narrativa para dentro da estrutura do teatro e isso no caso de Hermilo não era gratuito como eu já disse parte de um projeto artístico que vai se desenvolver muito mais depois de algum tempo essa peça é uma peça que o próprio Hermilo o professor pode me corrigir se for o caso mas eu me lembro de ter lido que ele dizia que não gostava dessa peça porque é de fato uma peça menor é um trabalho menor mas que demonstra uma posição frente à linguagem artística que é muito interessante inclusive nesse elemento fundamental que é a perspectiva há outras coisas que podem ser ditas sobre essa peça porque ela é um objeto de pesquisa que não pode ser desprezado mas ela é considerada uma obra menor Hermilo era alguém que se considerava antes de tudo um romancista como escritor ele adotava digamos essa posição à frente da posição do escritor de dramaturgia mas ele era um homem de teatro ele era um encenador era um teórico era um professor era um diretor era um animador era um gestor era ator enfim ele era um homem total do teatro mas essa peça é uma peça secundária dentro da obra dele uma das outras eu vou tentar elencar aqui as peças que eu estou pesquisando mas eu não vou ter tempo e possibilidade de verticalizar muito a análise delas mas eu diria que pelo menos o elemento épico de cada uma delas eu posso ressaltar para a gente estabelecer uma base de discussão temporalmente a peça seguinte que eu estudo ou que estou estudando é essa daqui de Ariano Suassum alto de João da Cruz que está dentro da obra completa organizada pelo professor Newton Júnior e é faceador inclusive desse livro que retoma um tema muito importante da literatura dramática medieval que é o pacto com o demônio que é digamos o pacto Faust que existiu em uma peça de milagres que era o milagre de São Teófilo que vende a sua alma ao diabo etc esse tema depois ele é trabalhado mais a fundo por Filipe Marlow e por Goethe que é o mais conhecido mas aqui na literatura brasileira ou na literatura oral brasileira ela é muito importante esse tema do pacto com o diabo na literatura popular no folheto de Cordel e o Renan Sossuna dentro da proposta dele ele pega essa literatura oral do folheto do romance e cria uma história maior ele inclusive enuncia quais são as histórias os cordéis nos quais ele se baseia para escrever essa peça e aí ele escreve uma algo que a gente poderia chamar de uma peça de milagre na qual o personagem de João da Cruz vende a sua alma ao diabo e no final das contas é redimido pela figura mariana uma figura de Nossa Senhora uma personagem que mais ou menos encarna essa figura de Nossa Senhora e o enfim o cristão a pessoa ela é redimida pela graça divina é uma peça bem interessante essa vale ser ressaltada embora não seja digamos o trabalho mais importante de Ariano também mas essa peça ela foi escrita em 1955 salvo engano e foi encenada em 57 pela primeira vez por Clênio Vanderlei que era integrante do TEP integrante acho do TPN também uma figura importante no teatro aqui de Pernambuco e ela demorou muito tempo para ser reencenada e foi reencenada em 2020 acho o professor Luiz pode me corrigir depois de um hiato muito grande essa era uma peça que foi escrita primeiro como um poema dramático escrito em verso de cacílabo era um poema que Ariano Suassuna gostava bastante como o professor Carlos Newton lembra aqui no prefácio ele não costumava guardar aqueles originais que depois deram forma às peças dele mas nesse caso ele guardou que era uma peça escrita toda metrificadinha bem bonita em verso de cacílabo dos heróicos e ele guardou essa peça depois ela foi reescrita mantendo ainda algumas partes em que havia uns versos de cacílabo mas com digamos um texto que fugia um pouco dessa característica mais estreita pois bem isso é um outro texto o elemento épico desse texto eu ressaltaria além dessa transposição de uma lenda de uma história anterior ao próprio texto existem alguns figuras importantes que são retomadas dentro dessa peça uma delas é o peregrino o peregrino é uma figura arquetípica da mentalidade digamos da dos arquétipos medievais porque ele a vida na Idade Média em grande parte era concebida como uma peregrinação na qual você recebia as tentações e no final você era redimido Jacques Legoff inclusive tem um livro bem interessante que é o maravilhoso O Nascidente Medieval em que ele trabalha especificamente cada uma dessas tipologias sociais que habitavam o imaginário da Idade Média e é interessante notar como Adelso Assuna utiliza várias dessas tipologias mas isso não porque ele leu Legoff sim porque ele reconhecia na realidade social ibérica profunda do sertão pernambucano e paraibano a existência de pessoas que mais ou menos repetiam esses arquétipos medievais e ele os inclui dentro das suas peças terceira peça terceira peça que eu estou analisando é essa uma peça de Osman Lins chamada O Alto do Salão do Automóvel essa eu acho a mais interessante de todas e o aspecto épico nela é radicalmente exercitado a perspectiva a presença de um narrador o caráter episódico a fragmentação absoluta da dramaturgia a existência de vários personagens que devem ser encarnados em um ou dois dos atores no máximo uma coisa que é bem peculiar a dramaturgia medieval e vários outros aspectos bem interessantes à primeira vista é difícil classificar essa obra talvez eu vou discordar de mim talvez não seja tão difícil assim mas não fica assim tão evidente o fato de que essa peça possa ser chamada de um alto porque ela não ela não faz concessões ao antigo pelo menos visualmente todos os personagens são bastante contemporâneos a peça se passa em São Paulo nos anos 70 e o cenário é um trânsito de São Paulo basicamente mas há um fragmento há um episódio dessa peça muito legal chamado Cruzamentos em que o narrador aparece mas é um narrador de certa forma demúrgico ele é um narrador pré-narração alguma coisa parecida com o Laurence Sterne ou o Stan Chandy ele escreve antes de nascer ele observa o momento da concepção da sua concepção que é a partir de um casal que está na verdade cometendo adultério e aí ele assiste a esse casal com uma luneta num prédio ele é um guarda de trânsito mas ele está assistindo com uma luneta e aí ele vê o momento em que o marido da sua mãe vai assassinar o seu pai e aí ele desce do prédio correndo vai lá e esfaqueia o marido da sua mãe para que ele possa nascer e aí o casal não sabe que isso aconteceu mas ele criou um auto ao inverso digamos assim porque o alteralmente pelo menos na sua versão pascalina de paixão ela narra o nascimento de Cristo no caso dele ele está narrando o próprio nascimento de um Deus mau que é o Deus digamos assim alguém que controla o trânsito que é um espaço caótico mau basicamente pelo menos na perspectiva de Osman Lins em que há os entreacruzamentos das piores características da modernidade segundo a sua ideia propaganda fala da psicanálise muito interessante inclusive e por fim o poema de João Cabral que é o Alto do Frade como eu disse João Cabral ele não está inserido muito dentro desse cenário do regionalismo não dialoga se não são as fontes com as quais ele dialoga embora ele fosse primo de primeiro grau de Gilberto Freire Gilberto Freire não é alguém com quem ele dialoga ele é alguém que dialoga muito mais com a tradição da poesia europeia primeiro surrealista mas depois com uma perspectiva construtivista da poesia digamos ele se dizia um poeta cubista inclusive ele tem um texto muito massa muito interessante sobre a a pintura de Juan Miró de quem ele era amigo que Juan Miró considera uma das melhores coisas que foram escritas sobre a obra dele mas de alguma maneira ao escrever sobre Miró ele está escrevendo sobre ele isso é observável quase em toda a obra dele ele tem um método de perspectiva ou de perspectivismo figurativo bastante figurativo no qual ele delimita um objeto e ele cria todas as faces sobre as quais esse objeto pode ser observado e ele faz isso com o Alto do Frade que é também é preciso dizer uma obra menor em relação a várias outras de João Cabral mas também tem um grande valor mas com comparação por exemplo a Morte e Vida Severina que é um alto também é uma obra menor João Cabral dizia que detestava teatro isso é interessante mas ele considerava Luiz de Pirandello o autor italiano um dos maiores gênios do século XX ele escreveu o Alto do Frade porque isso dialoga com essa perspectiva do épico porque ele leu um livro de Mário Mário eu ia dizer Mário Sette é um historiador pernambucano depois eu vou que escreveu a biografia de Frey Caneca e ele leu aquilo e achou que aquilo era um roteiro de cinema pronto mandou para vários amigos cineastas e ninguém se animou a transformar aquilo em cinema então ele se encarregou disso ele pegou esse material e escreveu um poema dramático que ele chama Poema para Vozes no qual há uma perspectiva exterior que ronda mais ou menos o objeto e que no final se concretiza quando ele há uma estrofe que ele diz que é vista a partir do cinema como se tudo aquilo que a gente tivesse assistido pelo ponto de vista tanto da população que assistia a morte de Frey Caneca quanto a interioridade de Frey Caneca quanto dos guardas dos padres enfim todos os personagens e as perspectivas a partir das quais o objeto poderia ser visto mas no final ele insere uma perspectiva cinematográfica que mais ou menos demonstra que tudo aquilo na verdade era uma narração era o época enfim e essa peça ela não recebeu tanta atenção talvez quanto deveria a ponto de que só existe uma tese salvo engano sobre essa obra um texto de Antônio Carlos Sequim é um texto do professor Acumássio que eu também li enfim mas não há grandes coisas sobre o Walter de Frey talvez menos do que merecesse e é isso acho que há muitas coisas que eu não vou ter tempo de dizer mas basicamente não está concluída a tese mas o caminho é esse ok obrigado Gilberto como a gente combinou passo a palavra já agora imediatamente ao professor Luiz Jeijo rapaz olha que alegria estar aqui com vocês que satisfação Gilberto revela e conheceu esse grupo professor Lucas obrigado pelo convite Josias ótimo muito bacana saber que isso tudo está acontecendo e ter a chance de ouvir Gilberto de novo eu estive na qualificação da tese dele tenho acompanhado com muito interesse muita satisfação esse trabalho eu acho que eu falei na qualificação e vou repetir aqui que é um trabalho assim que eu tenho um pouco de ciúme porque eu sempre achei que alguém devia estudar alto como uma manifestação recorrente na modernidade pernambucana acho que eu conversava isso com Anco que a gente compartilha esses privilégios de ter sido orientado no doutorado por Anco Márcio que é uma figura extraordinária um grande mestre e eu conversava muito com Anco porque todos esses autores se voltam para o alto que recorrência instigante e fico muito feliz que isso caiu na tua mão Gilberto eu acho que você tem feito isso com rigor com a profundidade uma sofisticação uma erudição foi estudar até na qualificação a gente apontava esse mergulho que você fez na história medieval inédito eu até disse eu acho que se você parasse aqui já era uma tese porque de fato eu conheço poucos estudos sobre esse gênero alto medieval como você fez você conseguiu ampliar muito nossa visão sobre isso então fico muito feliz de ver agora a tese mais ganhando seus contornos aí definitivos finais está na reta final aí da escrita e ratifico aqui a importância do teu trabalho para a gente entender a dramaturgia entender a sociedade entender a literatura o que é que estava acontecendo aqui aqui no Brasil nos meados do século XX e aí vou fazer uma fala assim meio bem ao improviso e só para a gente aquecer aí o debate ouvir também as pessoas que estão conhecendo teu trabalho pela primeira vez isso vai ser mais instigante até de fato eu acho que esse recorte que você faz que é muito precioso esses quatro autos desses quatro autores geniais da cultura pernambucana da cultura brasileira eles têm uma uma capacidade muito grande de nos informar e você usou hoje na tua fala acho que em duas ou três ocasiões a expressão de obras menores a Mula de Padres seria uma obra menor no repertório de Hermilo acho que o próprio Hermilo concordaria com isso o Aldo João da Cruz nunca recebeu a mesma atenção de outras peças de Ariano o alto do Farad sempre fica na sombra do Mortrisa Severina que é um outro alto e o próprio alto salão do automóvel as pessoas não conhecem a dramaturgia de Osman só conhece Lisbela mas o alto salão do automóvel concordo com o Tico é uma das peças para mim uma das maiores criações dramatúrgicas do teatro brasileiro eu acho uma obra inclusive ela tem ela antecipa um tipo de fazer dramatúrgico que vai entrar muito em voga nos anos 2000 autores sobretudo europeus com aqueles fluxos de narração intenso como a gente vê no alto salão do automóvel que foi uma peça escolhida por Hermilo para compor o o repertório do TPN na verdade é a última peça que é encenada dentro do TPN na sua sede em 1970 ali na Conda Boa Vista ela praticamente encerra o TPN porque depois disso só em 75 eles tentam voltar com uma encenação da caseira Catarina de Ariane mas nem chega a entrar realmente em temporada então assim são quatro obras da maior importância da maior importância e porque elas são importantes elas guardam em comum essa busca pelo um gênero alto que a gente na qualificação teve a oportunidade de discutir o que é que eles estavam querendo ao olhar para esse gênero medieval e aí quando a gente pensa e reflete fica claro que era esse aspecto eminentemente épico do teatro medieval que você falou também e esse é porque épico porque pedagógico porque político é um teatro que transcende o universo da expressão apenas a artística poética ele é um teatro a serviço é um teatro aplicado digamos assim para usar um termo dos estudos teatrais mais contemporâneos então o teatro medieval ele não tinha ele nem podia ter assim uma pretensão artística tanto é que a gente praticamente não tem autores as pessoas não assinavam os textos os textos que nos chegaram muitos são autores desconhecidos um ou outro tem o nome de alguém mas ali havia um gesto pedagógico poético ou político poético ou evangelizador poético sempre com o hífen havia um propósito de fazer isso então você vê esses artistas esses quatro artistas esses grandes criadores que você estuda eles claro no outro contexto eles queriam fazer arte mas por trás desse fazer arte eu acho que tinha essa busca da modernidade de encontrar uma identidade para o Brasil de encontrar uma identidade para o Nordeste todo regionalismo tem um pouco de saudade todo regionalismo de entender que algo estava se perdendo na modernidade e tentar fazer essa equação impossível com a qual Gilberto nos interpelava de fazer modernidade e tradição e região de você pegar algo que tinha que eles reconheciam e dar isso uma visão e reconhecer nisso uma modernidade digamos assim então o Alta Mula de Padre de Hermilo que Hermilo na verdade ele queria que Ariano escrevesse essa peça ele logo identifica ali no final de 1947 1948 que Ariano tinha um talento muito grande para teatro para dramaturgia nessa época Ariano queria ser poeta Ariano escrevia poemas e Ariano também como João Cabral nessa época dizia que não gostava de teatro, porque ele só tinha lido peças de Ibsen e ele não se identificava com aquilo. Então, Hermilo deu a ele, e aí é um nome muito importante também nesse teu raciocínio, nesse pacote todo que a gente está falando, Hermilo deu para ele algumas peças de Lorca, Federico Garcia Lorca. E aí abre-se em Ariano quase que uma iluminação de uma possibilidade de ele dizer olha, ali o que é que nós tínhamos na dramaturgia de Lorca? A gente tinha uma modernidade de alta voltagem, dialogando com as vanguardas mais sofisticadas da arte europeia e um mergulho profundo na região e na tradição. Então, aquele encontro ali abre uma possibilidade muito grande para a Ariano, Andaluzia e Nordeste, que nem tinha me ocorrido, mas vendo você falar isso, também por outros caminhos você vai encontrar em João Cabral. com esse contato também com Andaluzia, com Sevilha, com a arte de Miró, daquele universo ali ibérico que nos chega pela colonização. Então, eu acho que o... Ariano não escreve o... A Mula de Padre, e Hermilo escreve, acho que a Ariano chega a contribuir, acho que ele escreve um pedaço ali da abertura, alguma coisa assim, que Hermilo reconhece. Mas é uma obra... A dramaturgia de Hermilo tem uma ou outra peça, realmente, de um valor inequívoco, poético, que são peças que serão estudadas e montadas pela beleza e pela sofisticação. Eu destacaria, sobretudo, o Sobrados e Mocambos, que é a última peça que ele escreve, inspirado no estudo de Gilberto Freire. E talvez a Joana, a versão dele do mito de Joana da Arca, a Donzela Joana, que são obras de maior fôlego e de maior investimento poético, dramatúrgico. Toda a dramaturgia de Hermilo nos serve, não sei, a gente nunca pode dizer, se elas vão se eternizar na história, daqui a pouco as pessoas vão voltar a ela. O alto de Mula de Padre mesmo cada vez interessa mais. Então é uma peça de uma ousadia poética tão grande, se a gente pensar que ela é escrita ali ainda na década de 40, e você tem um ato inteiro sem palavras. Ele cria, só por meio de Das Cálias, quase que uma dança expressionista. Então, nesse momento, Hermilo está muito tomado, não só por Lorca, mas pelo expressionismo de Eugênio O'Neill. Então, o alto nos serve muito, Gilberto, para a gente fazer essas pontes e ver como esses jovens, todos ali jovens, estavam sintonizados com essas vertentes do teatro mais ousado que chegavam de fora e essas raízes, essas matrizes mais profundas do ser pernambucano. Então, Hermilo era um jovem vindo de Palmares, da Zona da Mata Sul, com toda aquela riqueza de lendas, de mitos, de folguedos, de brincadeiras. E ele está ali processando aquilo tudo, como um leitor do teatro mais avançado que existia na época. Ele lia todos esses grandes autores. E eu estou detendo mais Hermilo, não só porque eu estudei mais o trabalho dele, mas eu acho que, de fato, como você diz, ele é a matriz desse movimento. É ele que vai conduzir a dramaturgia de Ariano Suassuna. É ele que vai dizer os caminhos, vai abrir os caminhos. E ele, de fato, é professor de dramaturgia de Osman Lins. Osman Lins, que teve a obra Lisbela e Prisioneiro como TCC dele. Foi o trabalho de conclusão de curso de Osman Lins. E, depois de Lisbela, ele ganha uma autonomia para fazer coisas muito incríveis no teatro, como a peça que você está estudando, o Alto Salão do Automóvel, que vem de uma trilogia, que é parte de uma trilogia, o Mistério das Figuras de Barro. Aí você vê também o Mistério, outra vocação ao gênero medieval, e o romance dos dois soldados de Herodes. Também o romance, o romançal, a história, que também nos remete às tradições da literatura mais antigas. Então, o seu trabalho tem muito, muito importância. a gente aguarda essa tese para ler, guardar, estudar e se referir a ela muitas vezes. Muitas vezes. Sobretudo no momento que a gente está vivendo nos estudos teatrais, aliás, as humanidades inteiras, as literaturas, as artes, a gente está num momento de uma crise, que eu acho que é meio cíclico, isso vai e volta, mas agora uma crise epistemológica decolonial. Então, você tem várias pessoas vendo o teatro, reduzindo o teatro a um instrumento de opressão colonial. E aí, isso me parece tão equivocado e tão reduzido, porque é como se as pessoas não entendessem tudo isso que aconteceu no teatro como resposta, como brecha nesse projeto colonial, como brecha de afirmação identitária, como busca de um ser brasileiro, de um ser pernambucano. Tudo isso que aconteceu no Brasil, como se não tivesse, o teatro não tivesse nos propiciado tanta forma de nos pensar. E eu costumo dizer, às vezes, em debates que eu tenho ido, que surgem esses questionamentos, mas lá vai estudar o velho teatro europeu. Eu tenho colegas, Gilberto, hoje em dia na universidade que teria um ataque de asma de ouvir você falando da Grécia, do medieval europeu. Aí, meu Deus, lá vem esse porquê gastar toda essa nossa energia para estudar a Europa e tal. Isso é uma bobagem. A gente precisa sim saber que essa arte tem um percurso, ela nasce, ela tem uma trajetória muito bem estudada, mapeada. Isso nada tem a ver ou em nada interfere com as inúmeras, infinitas possibilidades de expressão dramática que existe em qualquer aglomerado humano. Então, você vai ter a África com expressões dramáticas muito ricas e diversas, qualquer povo, no Oriente, na Índia, na China, no Japão. Mas a gente fala de um percurso de uma arte teatral que é um dos pilares, sim, disso que a gente chama civilização ocidental. É, não tem jeito. E que nos chega por um processo violento de colonização, mas que nos oferece, paradoxalmente, importantíssimas formas de nos pensar e de nos repensar ao ponto de a gente devolver ao mundo colonizador um teatro que os assombra. Então, você vai encontrar em vários, vários momentos do século XX o teatro brasileiro. Em algum momento, a gente começa a poder falar em teatro brasileiro, demonstrando uma autonomia. Os exemplos são inúmeros. A gente pode pensar numa cunaíma de montagem de 1977 de Antunes Filho, que ficou 11 anos em cartaz rolando pelo mundo e as pessoas dizendo como é isso, o que é isso, que teatro é esse. O Rei da Vela, de Zé Celso, que é outro choque paradigmático de um Brasil que o mundo não conhecia e de uma forma de fazer teatro que o mundo não conhecia. Mais recentemente, o Grupo Galpão, o emblema disso que estou falando é você saber que a montagem do Romeu e Julieta do Grupo Galpão foi convidada para fazer uma apresentação no Globe Theatre em Londres e ficou em cartaz por mais de um mês com os ingressos esgotados e que voltou dez anos depois ao Globe Theatre. e até hoje é estudada. Então, assim, eu até costumo dizer assim, acho que eu chego a dizer isso no livro que eu escrevi sobre o TPN, Hermilo não viveu para ver o Grupo Galpão, mas o projeto de Hermilo iria descambar no Grupo Galpão. O teatro que ele sonhou caminharia para aquilo, para uma brasilidade moderna, altiva, autônoma, bela, sofisticada, popular, que dialogasse com a beleza de um Brasil cada vez mais sufocado, cada vez mais menosprezado. Um Brasil que... Gente, hoje em dia, você assistir o Grupo Galpão se torna particularmente comovente, porque é um Brasil que a gente sonhou, um Brasil de uma beleza que a gente poderia ter, mas que vai se tornando cada vez mais, parece, focada e residual dentro de um Brasil muito feio, muito cafona, muito... muito... ignorante de si. Então, fico muito feliz, Gilberto, de poder dialogar de novo com o teu trabalho e ressalto aqui a importância dele, de a gente entender como esses criadores pernambucanos atuaram política e pedagogicamente, poeticamente, por meio do teatro. E não havia, obviamente, um trato entre eles. Ninguém se sentou e disse, gente, vamos fazer alto. Mas eles intuíram que era o alto. Era o alto porque eles não queriam um teatro do TBC de São Paulo. Eles não queriam um teatro dramático, hegemônico. Eles estavam buscando um teatro que falasse, que balançasse, que sacudisse, um teatro que desestabilizasse a certeza, um teatro anti-ilusionista, um teatro épico, um teatro de festa que congraçasse com a plateia. Isso tudo eles encontram nessa fonte medieval. Tem um autor que eu gosto de ler as coisas que ele escreve, um autor contemporâneo teórico francês, que é Jean-Pierre Sarrazaak, que você também já está trabalhando com ele na sua tese. E Sarrazaak diz assim que o drama moderno deixou de lado o drama contemporâneo. Deixou de lado a ideia do drama na vida e passou para o drama da vida. Uma mudança então você acho que desde o Renascimento o fetiche, essa reinterpretação da poética aristotélica e o fetiche da verossimilhança, do ilusionismo buscava o drama na vida. Eu vou contar a história de uma pessoa, faço um arco dramático, desenlace, alegre, triste, tudo concatenado, o drama aquele belo animal aristotélico que tem começo, meio e fim. e Sarrazaak diz que esse drama contemporâneo saiu dessa vibração do drama na vida para mostrar o drama da vida. E eu acho que esses quatro autores estão buscando isso, mostrar como poetizar a vida. E aí eles abrem mão do ilusionismo dramático, de uma dramática mais rigorosa, dos personagens definidos mimeticamente, da mimesi. eles estão buscando esse teatro de uma porosidade com a sociedade, de uma potência de modificar os espectadores, o olhar dos espectadores. Então faço esses comentários meio caóticos, pouco organizados, só para alimentar o debate. E aí me coloco à disposição para a gente conversar mais. e termino ratificando meus agradecimentos, minha alegria de poder dialogar com vocês. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Gilberto. Bom, eu sei que com certeza deve ter pergunta da assistência, o pessoal que tem nos assistido pelo YouTube. Eu imagino que estão chegando as mensagens, eu imagino que vão chegar também as perguntas, mas eu, antes de reproduzir alguma pergunta, eu queria só fazer, não sei se são perguntas, ou comentários, aproveitando as falas de vocês. É, para te perguntar, Gilberto, olha aí, chegou a primeira, só sustenta um pouquinho aí, por favor, Lucas, só para tu pontuar duas coisas, para que tu possa te falar sobre dois pontos. Um, primeiro, tem a ver com o que Luiz falou sobre essa questão colonial, dos estudos pós-coloniais, enfim, toda essa, que, evidentemente, chega muito forte na sociologia, que é a minha área de formação, e eu não sabia, juro que eu desconhecia que havia essa, digamos, essa acusação com relação ao teatro, né, de um instrumento meramente, me desculpe até o riso, mas, assim, porque me surpreendeu, meramente como, enfim, um instrumento colonial, né, e como tal, negativo, com uma essência negativa. Eu queria só fazer um aponto com isso, que é assim, ah, né, uma, todo, todo o nosso modernismo aqui de Pernambuco, né, na figura de Gilberto e tal, uma escolha deliberada pelo ibérico, na trajetória do Gilberto Freire, então, isso vai ficando cada vez mais, mais evidente, né, ele vai apostar, né, no mundo lusófono, depois no mundo ibérico, ou seja, ele vai ampliando e deixando cada vez mais evidente essa aposta. E isso tem uma série de implicações, né, falo, inclusive, para o debate atual sobre decolonialidade, porque a Europa não é esse todo, não é esse bloco monolítico, né, a Ibéria, o mundo ibérico, é uma coisa muito diferente do que se chama da Europa Central, etc., e, bom, é um continente que o tempo todo ele está se reconfigurando, né, quem tem a minha idade, quantos países deixaram de existir, quantos surgiram, né, a Yugoslávia, que era um país, virou, sei lá, cinco países, enfim, a União Soviética se destroçou, então, é um país de fronteiras que atravessou o século XX se remontando, né, um território aqui que a hora pertenceu à Alemanha, a hora pertenceu à França, enfim, se você recua isso, né, porque a gente, porque a gente entende hoje por Europa, e como a Europa é tomada, né, nessa visão do eurocentrismo, do algo negativo por si, etc., 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 você perde nuances que não são detalhes, são absolutamente fundamentais e, sobretudo, nessa construção nossa, né, da modernidade, ou seja, a necessidade da gente se afirmar como país, como região, etc., e como qualquer identidade que é uma criação, ou seja, nesse ponto, como qualquer criação simbólica numa falsidade ou verdade, ou seja, isso existe, são projetos e propostas, né, que são apostas, né, que estão aí sempre em disputa, né, mas, enfim, esses autores, esses autores que tu trabalha, né, esses autores que você trabalha faz essa, digamos, retraça, né, essa, esse, digamos, essa linha, essa história que é dessa, dessa raiz, aí, ibérica, né, não sei se ficou claro, acho que ficou, pronto, esse era, era um ponto, o segundo ponto, era, era, para passar para, para as perguntas, eu já vi que é o de Jônatas, é o seguinte, se você concorda, né, que dentro desses autores, Luiz também poderia falar, se não há aí uma, uma singularidade de Osman, né, e, sobretudo, acho que desse texto de Osman, do alto, do Salão do Automóvel, com relação a esses outros autores, assim, eu, eu tendo, pelo menos a princípio, para achar que é um pouquinho ali, é diferente, quando a gente toma, toma, sei lá, tanto pela questão formal, como até pela questão regional, né, salvo engano, acho que é, aí você geralmente me correja, se eu estiver enganado, mas, eu acho que, não é com esse texto que há um problema, né, quando ele vai, acho que quem assume a direção da encenação, acho que é o José Pimentel, não é isso, e ele fica bravo, né, Osman, é isso mesmo, né, porque ele escreve um texto pensando em São Paulo, acho que isso já é bem interessante, ele escreve um texto pensando em São Paulo, e, na, 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 na concepção de Pimentel, ele traz para o Recife, né, e Osman, já nisso, pô, eu escrevi um texto para o Metrópole e tal, o Recife não está nesse, enfim, né, eu, 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 eu conto essas duas coisas, é, e eu acho que dá para fazer uma, uma, uma terceira, uma terceira pergunta, e ficou uma rodada para vocês falarem, Lucas, por favor, bota aquela pergunta de, pronto, Gilberto, talvez você pudesse falar um pouco mais sobre a perspectiva da encenação desses autos no contexto do teatro pernambucano, Jônatas Ferreira, e outra, fiquei pensando nisso por conta da importância do teatro de rua em Pernambuco, que você mesmo falou da barraca, o Bumba mesmo parece referenciado nos autos medievais, ou me equivoco? É uma mesma pergunta, né? Então é isso, Gilberto, Luiz, também fica à vontade, hein? Eu vou começar pelo fim, e vou deixar um espaço maior, na verdade, para Luiz responder, em relação à questão da encenação, porque, de fato, Luiz já pesquisou profundamente sobre essas encenações, muito mais do que eu. Mas é um aspecto importante esse que Jônatas já levantou, em relação ao Foguedo, ao Bumba, meu boi. Hermílio, ele escreveu bastante sobre a proposta, Luiz pode falar com mais propriedade, mas a proposta dele não era uma proposta intuitiva, ele escreveu livros, dizendo qual era a perspectiva de algo do encenador, a apresentação do Bumba, meu boi, que mais? Espetáculos populares do Nordeste, enfim, existe uma bibliografia que Hermílio produziu, detalhando a maneira como ele concebia o teatro, que ele, no fim das contas, não foi, digamos, o melhor realizador dessa proposta. Acho que Ariano ou Osmão, enquanto escritores de teatro, superam Hermílio. Mas esse aspecto do Bumba é muito importante, porque ele traz à tona uma discussão, que era uma discussão contemporânea deles, que tinha que dizer respeito a uma perspectiva que acontecia na Europa, que era o teatro de Bertolt Brecht, que era um teatro que tinha uma perspectiva anti-ilusionista. Mas o que Hermílio percebe, e Ariano, de certa forma, também recebe isso através de Hermílio, é que, muito antes do anti-ilusionismo intelectualista de Brecht, que é uma proposta muito interessante, também é o caso de querer malhar a proposta, mas havia na própria cultura ibérica, pernambucana um teatro anti-ilusionista, ou um espetáculo anti-ilusionista, que tinha suas performances populares em vários espetáculos, como eles, o Bumba e o Boi. Inclusive, Hermílio dizia que o Bumba e o Boi era o melhor entre eles, era o que fazia, às vezes, no teatro ilusionista, com mais evidência e eficácia. Mas, além disso, ele apontava o pastorio, ele apontava o fandango, ele apontava o que mais? O mamulengo, o teatro do mamulengo, ele escreve especificamente sobre esses quatro, um desses textos, e ele traz à tona essa questão de dizer a dramaturgia, entre aspas, do Bumba e o Boi, especificamente, ele abre espaço para que os circunstantes, as pessoas que estão ao redor do teatro, do espetáculo, façam parte do teatro. Não só isso, mas as pessoas que estão inseridas na encenação, os atores, entre aspas, eles têm liberdade para, a qualquer momento, quebrar essa redoma do jogo e sair, e depois voltar. Ele até cita a pessoa que está fazendo um dos personagens mais importantes, ele costumava sair para tomar um gole de cachaça e depois voltava, porque o ambiente mais importante do que o texto era o ambiente do espetáculo. E essa é uma diferença bem importante em relação ao Osmã, que tem a ver com isso, que é um pequeno desentendimento que ocorre entre Osmã e, não exatamente Hermilo, mas em relação à encenação que seria feita do alto do salão de automóvel. Mas é importante ressaltar isso, que Hermilo já enxergava um antilusionismo próprio na nossa cultura, que é que ele vai fazer uma espécie de etnografia, inclusive, ele vai até o Bumbo e o Boi de Afogados, vai falar com os mestres de lá, ele vai escrever o texto desses espetáculos, porque eles são textos mais espontâneos, eles não faziam parte de uma perspectiva de literatura dramática. Então, ele foi até esses locais e transcreveu as falas e nos entregou como um símile, mais ou menos, daquilo que ele pretendia. Em relação às encenações, eu não tenho certeza se o alto da onda de Padre foi encenado. No caso do alto de João da Cruz, foi encenado em 1957, por condenação de Klein Wanderley, como eu já disse, o alto do salão de automóvel foi encenado pelo TPN no início dos anos 70, e o alto do Frade, salvo engano, também não foi encenado, ele é um poema dramático. Agora, em relação a esse desentendimento que ocorreu, é importante perceber que não haviam certos e errados nesse caso, tinha mais a ver com duas visões diferentes de teatro. Hermílio partia muito de uma ideia de que o que interessava, acima de tudo, era a festa, era o espetáculo. Ao passo que Osmão Lins era alguém que gostaria de ver o seu texto sendo encenado tal qual. Então, quando ele vai assistir ao ensaio que José Pimentel dirigia, José Pimentel era um jovem diretor, que Hermílio, naquele momento, apostava muito nele, e dizia, inclusive, em carta para Osmão, eu entreguei a José Pimentel, uma pessoa em quem eu tenho muita confiança, vai sair coisa boa, sabe? E aí Osmão vai assistir ao ensaio e ele fica injuriado, porque José Pimentel faz alterações no texto dele, com vias de chegar a essa ideia do espetáculo total. Mas há algumas alterações que ele faz que são realmente delicadas no texto de Osmão, e nesse caso eu tenderia a concordar com Osmão em parte. Eles se corresponderam, inclusive, está aqui o livro que eu recomendo bastante para quem se interessa, são as cartas de Osmão e Hermílio, que eles se corresponderam durante talvez dez anos, alguma coisa assim. E eles falaram muito sobre arte. Esse livro é um trabalho feito com a organização do professor com o Márcio, em conjunto com vários alunos, inclusive. Mas aí, nesse momento, Osmão pontuava que José Pimentel talvez não tivesse entendido algumas funções dentro do texto. Ele preferia que só fosse um ou dois atores que encenassem a peça inteira, porque ele achava que isso daria maior eficácia ao texto e deixaria evidente qual era a proposta dele. A proposta dele era não personificar os personagens, porque eles eram quase como entidades. E isso remete à ideia dos milagres, milagres não, perdão, das moralidades. É uma alegoria política, ele chama de alegoria fantástica, porque a ideia dele era fazer as ideias transitarem sem precisar necessariamente de uma encarnação específica de personagens. Então, o mesmo ator poderia, num momento do texto, mais à frente, virar outro personagem. E ele tinha uma estrutura fragmentária, fragmentada, ela era intencionalmente fragmentada. E o José Pimentel tentou fazer uma encenação linear. E aí Osmão reclamava, ele dizia as pessoas não vão entender o que é que eu quero. Então, vão achar que eu sou só uma pessoa que quer, sei lá, me amostrar aqui. E eu nunca tive uma peça ensinada em Pernambuco. Então, sabe, eu não queria ficar com essa impressão em relação à minha peça. E aí ele reclamou bastante. Só que aí o que está em choque são duas visões diferentes. O Osmão, ele é alguém que está muito preocupado com o texto dramatúrgico e o Hermilo muito mais com a encenação, com o espetáculo. É isso. Aí eu deixo... O professor pode detalhar melhor, inclusive. Acho que você já falou bem, o Alto Mula de Padre só teve uma encenação agora no século XXI, lá dentro de um projeto do Centro Apolo Hermilo, chamado Aprendiz em Cena. O jovem encenador, Kierkeli Santana, ex-aluno nosso do curso de teatro da UFPE, fez uma encenação muito instigante. O João da Cruz, você já falou, das encenações. E o Salão do Automóvel foi montado por José Pimentel, como você está dizendo, de uma forma muito traumática para o Osmão, que tinha um respeito absoluto pela palavra escrita. E aí ele viu o texto dele tomando rumos assim. Era desesperador para ele. A mínima coisa que ele disse foi que no Recife não tem engarrafamento. Na época, Recife, imagina, não tinha engarrafamento. Então, como é que essa peça poderia se passar no Recife? Uma série de equívocos mesmo na leitura de Pimentel e também um afã muito grande de inovar, de construir uma cena impactante, nova. Mas houve uma montagem em que participei até como dramaturgista também já há poucos anos dentro de um projeto lá no Centro Apolermilo, Alto Salão do Automóvel, com Estela Mares, produção de Estela Mares, que era uma homenagem ao TPN. A gente escolheu esse último texto montado dentro do TPN para refazer. E o Alto do Frade houve uma montagem, sim, muito bonita, muito rigorosa. Pouquíssima gente foi ver. Era um espetáculo do professor Antônio Cadengue, chamado Altos Cabralinhos, nos anos 90, aqui no final do século XX. Ele fazia em dois atos. No primeiro ato, o Alto do Frade. No segundo ato, uma versão bem ousada de Morte e Vida Severina. Era lindíssimo. Ele colocou com os frevos canções de Pernambuco, acompanhando o cortejo do Frei Caneca. Então, houve essas montagens. Na época, quando Hermilo escreveu o Alto Salão da Mula de Padre, a preocupação de Hermilo e do TEP não era tanto com a encenação ainda. O que eles argumentavam e defendiam era a matemática nordestina. Nem tanta forma ainda não era ainda. Depois é que a forma da dramaturgia vai ser enfatizada, e eles começam a fazer mesas de debate com mestres da cultura popular, o capitão Antônio Pereira. Aí, sim, quando Hermilo vai para São Paulo e ele toma uma dose excessiva de teatro ilusionista, de drama ilusionista, sobretudo no teatro brasileiro de comédia, o TBC, ele volta dizendo que a gente tem que realmente buscar uma encenação nordestina, diferente. Então, a ênfase pela encenação inspirada, aí o mergulho profundo do Buma Meu Boi, do Pastoril, nessas formas... Hermilo identificava nela, nessas formas, todos os traços da vanguarda da encenação teatral. porque, de fato, o melhor teatro europeu do século XX foi buscar nessas formas... essas formas do outro, asiáticas, africanas, da América Latina, essas outras formas de fazer teatro. Brest, toda a teoria anti-ilusionista de Brest é deflagrado em grande medida pelo teatro chinês, quando ele se depara com uma performance de um grande ator da ópera de Pequim. E ele vê que aquele ator não representa, ele narra, ele mostra, em vez de narrar como Aristóteles diz, em vez de ser por meio de ação, como Aristóteles descreve. Arthur, todo o pensamento de Arthur se dá a partir do encontro com as danças folclóricas do Taichi que chegam lá na França e ele vê aquilo. Então, Hermilo também vem buscar nessas manifestações que estavam aqui e que eram pouco valorizadas essa possibilidade de uma encenação nordestina. Então, acho que foi isso aí. que eu falo um pouco das encenações. Ô, José, se você me permite, eu queria só fazer um comentário em relação a isso que você e o professor me diziam em relação ao fato de que o teatro seja visto por alguns como meramente um instrumento colonial, etc. É muito importante a gente levar em consideração que o teatro na Idade Média não era uma arte de elite, era uma arte do povo, era uma arte de camponeses, de pessoas desvalidas socialmente. Então, não era um instrumento colonial e isso tem a ver com algo bem importante que o professor Lugês falou e que eu queria ressaltar. Esse teatro, tanto medieval quanto o teatro antigo e na modernidade, eles nascem a partir da palavra que o professor Lugês falou, a brecha. quer dizer, o teatro medieval, como eu tentei explicar, ele nasce no momento em que a igreja faz uma pequena concessão. A partir do momento que eles fazem a primeira concessão, abre-se uma possibilidade que é abraçada por uma cultura com uma fome enorme de um corpo anímico que estava represado pela proibição do teatro, pela proibição de várias manifestações artísticas e que só tinha como modo de divertimento a missa. O que é importante destacar, a missa nasce como uma resposta a uma necessidade anímica das pessoas. Por isso que ela tem aspectos inclusive teatrais. A resposta, a pessoa que faz a cerimônia diz e você recebe uma resposta. a ambiência é uma ambiência artística. A catedral tem o vitral, tem a escultura, tem os nichos, tem os santos. Tudo aquilo, na visão do alegorismo medieval, aquilo era feito para ser lido. Como o Humberto Eco, num livro muito interessante chamado Arte Estética Medieval, ele detalha profundamente cada aspecto dentro de uma catedral tem uma função legível. Então, o que havia era uma cultura. popular reprimida do ponto de vista do jogo, sabe, do exercício do lúdico e a partir do momento que a igreja abre uma pequena brecha aí é que as comportas se abrem, entendeu? E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil no momento em que a gente chega e catequiza e isso é um processo violentíssimo, obviamente, chamar as divindades dos indivismos de demônios que é o que ele faz é obviamente um epistemicídio, como se diz, Violência. mas em algum momento esse teatro deixa de ser um instrumento da classe dominante nesse caso da coroa portuguesa e passa novamente às mãos do povo. Inclusive, o teatro de Anchieta é um teatro que não era popular. como o professor Acumásio sempre gosta de lembrar os textos de Anchieta foram resgatados no século XIX numa espécie de porão de uma biblioteca nacional de Portugal e eles não tiveram repercussão artística do século XVI até o século XIX ninguém leu Anchieta. Então, não é um teatro de uma classe dominante que criou uma tradição, é uma tradição criada pelo povo. Então, é uma tradição de certa forma já decolonial. Se você me permitir, pegando essa tua fala que é tão legal e juntando com tudo que o Josias falou que eu concordo muito, é um equívoco a gente achar que a Europa é um bloco monolítico, hegemônico, opressor. A Grécia, então, a Grécia, o que era a Grécia? Era um amontoado, uma confluência de culturas, era uma diversidade enorme. Mas o próprio Anchieta, há vários documentos, veja essa ideia de brecha, e eu acho que os estudos pós-coloniais, decoloniais, eles precisam estar muito atentos a essas brechas, essas contradições pequenas. O próprio Anchieta, o teatro jesuíta aqui, ele assustava os jesuítas da Europa. Tem vários documentos pedindo para parar, dizendo que isso é um teatro medonho que vocês estão fazendo, obsceno. Então, veja, não é uma bala mágica colonial, chega aqui e cala tudo. o objetivo até talvez fosse esse. Mas a presença de um corpo indígena dançando com plumas, isso assusta. Tem cartas dos chefes hierárquicos da Companhia de Jesus dizendo que para, proibindo, proibindo a senha Olinda. Isso está virando uma profana, é uma coisa profana. de um corpo indígena. Então, isso é muito rico de a gente ver. Ali estava nascendo uma coisa diferente que assustava o próprio colonizador, que tinha que ser monitorado de perto ou proibido. Então, acho que essa visão às vezes está faltando num discurso que tem se tornado muito frequente nos estudos teatrais. e acho reducionista da discussão. Parece haver, antes de passar a bola aqui para a Flávia, só para não perder a deixa, há muitas vezes um assicínio que fica fixado na origem. Como se a origem por si determinasse toda a significação de um processo, de uma forma artística, de uma palavra. Então, isso é conjugado, digamos assim, com uma espécie de, que eu venho chamando de criofobia, uma fobia histórica, porque pelo entendimento da brutalidade da história, história é essa, um beijo que me dizia, esse amontoado de terruínas. É inegável que o processo histórico nosso, mas do mundo inteiro, qualquer país, qualquer país que existe hoje, digamos, pensando comunidade como os Estados-nações, países, etc., todos são atravessados por violências várias, não existe um povo, não existe um povo inglês, não existe um povo. a França, até o século XVIII, teve que, forçadamente, a pena de morte, votaram franco. Então, o que a gente chama de francês moderno, aquilo foi galgado a ferro e fogo, porque as pessoas queriam falar provençal, falar uns 300 dialetos, isso muito recente. E aí, veja, tem uma frase de povo aí que é mais ou menos isso, ele diz a maior invenção moderna é a Grécia Antiga, que é como a gente vai reelaborando, reconstruindo. Imagina, veja, você tem uma visão dessa sobre o teatro, me desculpe até eu ficar um pouco nisso, porque, de fato, foi uma novidade para mim. Você pode criar uma leitura dessa para qualquer coisa. O violão, o violão é um instrumento europeu, chegou aqui no Brasil e, sei lá, destruiu as formas de toque ameríndios e afrodescendentes, e se transforma também, vira um instrumento popular, do povo completamente, tanto que ajudado, malvito, até se tornar, enfim, um instrumento de máximo de falsificação com o João Gilberto. Então, essas coisas, elas não podem ter uma leitura assim, porque está lá atrás, porque teve uma origem não sei como e aí desaparece todo o fluxo de ressignificação e de história, de retomada, etc., de quem está falando, de quem está fazendo. não pode ser assim, a gente não vai para lugar nenhum, tudo é empréstimo, se tratando de cultura. Mas, enfim, deixa eu só falar aqui de Flávio Weister, nosso colega aqui também do grupo, professor de história, da Federal, professor Jantas, que fez aquelas perguntas anteriores, professor de sociologia do Departamento de Ciências Sociais, também aqui do nosso grupo. E Flávio Weister de Teixeira diz, me permita, porém, apontar dois aspectos menores que talvez mereçam uma reflexão adicional. Dois pontos. Essa correlação entre o movimento regionalista dos anos 20 e Gilberto Feire precisa ser mais matizada, uma vez que ele, Gilberto Feire, não era a época com essa liderança intelectual que apenas depois se fixou como tal. E dois, do mesmo modo, me parece que essa conexão entre TEP e regionalismo também precisaria de mais mediações do que apareceu em sua fala. Aí é contigo. Eu agradeço. Agradeço os apontamentos e ele tem toda a razão. Isso é, bom, é um dos perigos de tentar resumir duzentas e poucas páginas em 30 minutos. Esse aspecto que é bem interessante é um dos aspectos que eu estou, nesse momento, trabalhando nele. A minha tese, ela não terminou e o momento em que eu parei foi, digamos, no século XVI, que foi até onde o professor Lugês pôde ler. Mas o século XX é o eixo, obviamente, a tese foi escrita para isso. E esse momento do início do século, sabe, dos anos 20 até mais ou menos dos anos 50, em que o TEP era, aqui em Pernambuco, um grupo que experimentava, digamos assim, mas ele tem como guia explícito o Gilberto Freire, porque, inclusive, ele era um presidente de honra, eu acho, do TEP. E aí, nas encenações e nos concursos, como eu lembrei no caso da Barraca, em 48, ele era o jurado, ele e mais uma ou duas pessoas, se não me engano, e ele reconhecia em Hermilo alguém que faria aquilo que ele pretendia em teoria, no caso da arte dramatúrgica. Mas a proposta de regionalista de 1926, ela, na verdade, era uma proposta de sociedade. Ela pretendia dar conta de todos os aspectos da sociabilidade regional. Ela pensava sobre os parques, ela pensava sobre a arquitetura, pensava sobre a ecologia, que, como o professor Ocumar se aponta, é uma perspectiva bem avonalética, como se diz. Ele pensava sobre os jogos, quase todas as coisas que você pode apontar como sendo parte de uma macroestrutura, de um município, de uma região, o movimento regionalista procurou abrir as bases para que isso fosse pensado. E Gilberto Freire escreveu muito sobre muita coisa. Inclusive, um dos aspectos importantes que ele apontava era sobre a culinária. Ele dizia que uma sociedade começa a se perder a partir da cozinha. Por isso que, no dia em que o movimento regionalista foi... As bases foram lançadas, em 1926, foram lançadas com um banquete regional. Sabe? Doce de caju, licor disso, daquilo. Enfim. A ideia era tentar pensar no contexto total, de modo que a região fosse fortalecida para que, dentro de um ambiente jurídico, legal, as regiões do Brasil tivessem maior autonomia em relação à federação. A gente está falando aqui de 1926. O Brasil só se tornou um organismo mais ou menos homogêneo, como a gente conhece, a partir dos anos 30. Com a Revolução de 30, depois do Estado Novo, etc. Há uma coisa interessante, inclusive, não só em relação ao teatro, mas em relação à literatura de um modo geral. Nessa época, as literaturas regionais se frequentavam menos porque havia uma dificuldade material de transporte do livro. E a figura de Monteiro Lobato é bem importante nisso. É um colega nosso que estuda isso. A Companhia Editora Nacional, se não me engano, é esse o nome da editora que ele fundou nos anos 20, foi a primeira que começou a fazer venda de livro por correio, por consignação. Enfim, os livros do Brasil não se frequentavam por uma questão, inclusive, de barreira alfandegária. O Brasil não tinha um aparato jurídico que desse conta de um organismo tão complexo e enorme quanto um país de nossa proporção. Em 1926, a proposta de Gilberto Freire era que a federação não fosse esse ente moderador total como acontece hoje, e sim que as regiões tivessem autonomia relativa e uma identidade bem estabelecida para que, a partir da pluralidade, a partir da diferença, a unidade surgisse. Em relação ao... Acho que há outras coisas que podem ser lidas em relação a isso, mas, de fato, o que o Flávio aponta é importante, tem que ser mais bem matizado mesmo. Mas eu vou chegar lá. Eu acho, se você permitir, Gilberto, eu queria dizer que gostei muito de ouvir essa ponderação do Flávio, e acho que o Flávio foi a pessoa que melhor estudou essa relação de Gilberto Freire com o TEP, que é uma relação muito ambígua, aliás, muito em Gilberto Freire. Gilberto Freire é o locus da ambiguidade, das contradições. E ele sempre aparecia como um padrinho dessa renovação teatral, mas acho que é Flávio que aponta, pragmaticamente, o que é que ele fez para ajudar o TEP? O que é que ele fez para ajudar o TPM? Então, é muito... E ele, em momentos que ele teve em situações de poder, que ele poderia ter ajudado, o TEP, na maior pindaíba, passando o maior perrengue, e Gilberto Freire posando como padrinho do TEP. De fato, ele foi o presidente do júri do primeiro concurso de dramaturgia do TEP, que escolheu a peça Uma Mulher Vecida do Sol de Ariane Soassuna como vencedora, a tragédia. E acho que tem um artigo que escrevi, que cito, um texto de jornal do Gilberto, que faz um levantamento do que houve de importante do teatro do século XX. Aí ele fala disso, fala daquilo, fala daquilo. No final, o que fica posto no artigo dele é que tudo o que aconteceu deve ser a ele. Gilberto era assim, né? Então, meio que ele diz assim, olha, aconteceu isso de importante, Valdemar da Oliveira, não sei o quê, não sei o que lá. No final, tudo foi o movimento regionalista e as ideias dele. E eu acho que ele nem dá esse crédito, mas eu acho que esse elo do regionalismo de 1926 para a renovação do teatro pernambucano tem um nome, que é Samuel Campelo. Samuel Campelo que participou do congresso regionalista, fundou o grupo Gente Nossa, com um nome já bem regionalista, no qual Hermilo estava, trabalhava, e Valdemar de Oliveira trabalhava. E ali sai de Hermilo e Valdemar, duas vertentes de renovação, Valdemar mais interessado com o modernismo de São Paulo e Hermilo menos encantado com as novidades de São Paulo. E eles vão caminhar realmente em paralelo, dialogando e buscando um teatro renovado aqui para Pernambuco. Mas muito boa a pontuação de Flávio, o papel de Gilberto Freire na cultura pernambucana imenso, mas muito ambíguo e problemático. E isso fica muito claro na relação dele com o teatro. Josias caiu, acho que ele teve um problema de internet. Foi? Acho que ele vai voltar. Ah, voltou. Voltou. É interessante, eu não sabia, veja, o trabalho em andamento, ainda bem que eu ouvi essa apresentação aqui, porque eu não sabia desse artigo que você contou de Gilberto Freire, se auto-vangloriando sobre tudo o que aconteceu em Pernambuco. Eu não me lembro agora de onde é isso, mas eu tenho, é um artigo que eu publiquei. Vou te passar, Gilberto. No final das contas, assim, ele, sem a menor falsa modéstia, ele diz, olha, tudo isso se deve à porta que eu abri com alguma coisa. Obrigado. E Flávio também, eu gostaria, claro, de pedir também as indicações bibliográficas que me ajudem a pensar melhor essa questão. Claro. Pessoal, desculpa, estou tendo as intercorrências aqui de internet e ainda bem que eu tinha colocado aqui o celular e o celular está ralentado. Vocês falando, eu estava conseguindo ouvir bastante coisa, enfim, aqui paralelo. Eu queria só lembrar uma coisa, queria só lembrar uma coisa que é importante e passa batido, claro, não é o centro do debate, mas é importante a gente pontuar. O modernismo de 1922 não tinha teatro. Não tem nenhum autor de teatro que saiu do modernismo de 1922. Você veja a diferença de proposta. O teatro é uma manifestação popular, basicamente. o modernismo de 1922 estava mais preocupado com a literatura, digamos assim, do livro impresso, da poesia, enfim, que eram manifestações mais urbanas, mais cosmopolitas, enfim, nesse sentido estrito. e o modernismo de 1926 tinha essa preocupação totalizante, como me referi, e o teatro foi um desdobramento artístico principal, digamos assim. eu não sei de nenhum grande romance que tenha, sabe, um pé tão evidente assim no modernismo no regionalismo de Gilberto Freire, inclusive porque o regionalismo de Gilberto Freire tinha um homófono, que é o regionalismo do século XIX, que era uma manifestação romântica, uma coisa até, hoje em dia, meio cafona, inclusive, uma coisa do exotismo em tal Franklin Távora, o Viscão de Toné, Bernardo de Maranhas, enfim. No movimento de 1926 ele estabelece uma fronteira, ele diz, olha, o regionalismo não é o regionalismo sábio romântico, o regionalismo é outra coisa, mas o teatro era o epicentro artístico, pelo menos aconteceu de ser por causa do Hermino, em relação ao regionalismo de 1926. Ok. Vai suscitar pelo menos mais uma leitura desse encadeamento da relação de Gilberto com o teatro e tal. Já dá um bom debate teu com o Flávio. Isso tem muita coisa a ser dita aí. Mas, enfim, a gente está chegando aqui ao final. Queria agradecer muito a Gilberto de possibilitar essa troca a partir do trabalho dele que ele vem desenvolvendo no doutorado. Todo mundo aí elogiando muito, Gilberto. Agradecer o professor Luiz, Luiz Reis, a gente não não se conhece ainda pessoalmente, mas já li bastante dos seus trabalhos, Luiz. Muito obrigado pela fala, pela participação aqui. estejam à vontade para contar com a gente. Fala em nome do grupo, sem nenhum medo. Gilberto, na verdade, faz parte do grupo. Mas aí fica o convite de parceria para Luiz. e sigamos em frente. E sigamos em frente. Muito obrigado. Parabéns aos dois pelas falas. E até a próxima. Muito obrigado, Tchauzinho. Se você me permitir, ainda tem tempo, não. Queria só também agradecer o professor Luiz por ter aceito o convite. Eu fico muito, de verdade, muito feliz de poder estar numa mesa discutindo com ele, que é, para mim, uma pessoa referência, não só intelectual, mas uma pessoa que sempre, enfim, nos momentos em que a gente se encontrou, foi muito, muito afável, muito, sabe, aberto. e isso para mim é fundamental. E agradecer também a professora Kumas, que nesse momento está dando uma palestra também, mas se não fosse a sugestão e o apoio dele intelectual nesse percurso, não existiria esse trabalho que no momento também não existe, está só aqui. É isso. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.